É rapaziada, já rolou fisioterapia, o Iurão já tá mais pra lá do que pra cá. Não, eu tenho que dormir, não dá mais não. Não dá? Mas e o táticozinho aqui no mapa novo? Eu vou conversar 10 minutos e tá bom. É, tá bom. Verria tá aqui no esquema, Sidão aguentando firme também. O que nós vamos plantar agora? 11 da noite, Sidão? Tem que descansar, trabalhar? Primeiro tapinha no mapinha aí, né? Não perder tempo. Tem que dar uma adiantada no trabalho, né? Sim. Amanhã o cachorro do ar tá aí, né? Cachorro do ar chega, logo mais o moleque chega também. É isso aí, então amanhã aqui nos stories tem o cachorro do arte. O pessoal tá sedento pro vlog aqui, viu? Cadê o vlog? Cadê o vlog? Tem que ser o vlog. Então, amanhã vai ter mais, né? O vlog tá meio devagar aqui. Mas vamos trabalhar um pouco aqui antes de dormir. Até que tamo aguentando bem. Não dormimos ainda, né? Não dormimos nada, nada, nada. Tamo aguentando bem. Não me inovou não? Quase nada, velho. Sério? 30%. Foi muito boa a minha experiência. É, bom pra você. Sem bala. Peguei a meiuca. Salve, salve, rapaziada. Dia 2 começando. Meus parceiros estão aqui. Salve, salve. Os caras acordaram cedo, viu? Eu dormi até meio dia e meio. Acordei às 11 pra não falar. Mas aí eu falei, putz, que soninho gostoso. Vou dormir mais. Que hora você acordou, Yuron? Acordei 8 horas, treinei. Treinei não, não. Treinei, cara. Quantos anos você tá? Deu 23. Quando eu tinha 23 eu não tinha jet lag. Ah, eu não tinha. Eu não vi ontem. E você, Yuron? Que hora você acordou? Olha, eu sou mais velho que você, hein? Então, mas é que o Guerri tá usando tecnologia, não tá querendo falar. O Guerri tá usando um app monstro que fala até a hora que ele tem que dormir no avião e dois dias antes, meu amigo. Vou passar essa dica depois, viu? É, depois a gente ensina aí, é muito bom. Ele fez um esquema que ele dorme antes, de acordo com o app. Ele vive, ele não... Será que ele tá vivendo ou tá vivendo pro app, velho? É isso que a gente não faz, né? Mas tá bom, pô, acordou cedo. E o outro? E aí, o Arthur chegou, hein? O meu cachorro chegou aí, ó. Salve. Tá torta a câmera aqui. E aí, Arthur? Não vai ser apenas uma e nem duas. Vão ser cinco facas para cinco ganhadores diferentes. E para você participar desse sorteio, basta depositar no keydrop.com utilizando o cupom ARTS. O melhor site de abertura de caixas. Deposite qualquer valor, ganhe 10% de bônus e 50 centos para abrir sua primeira caixa de graça. Site 100% justo, variados métodos de depósito e preenche o formulário na descrição. E pronto, já estará participando das cinco facas do sorteio. Boa sorte a todos. Está cansado da sua skin antiga? Desanimado? Então troca ela! Skin Smoke é o site líder em trocas de skins com os valores mais justos do mercado e 100% seguro. Entrando pelo link da descrição, você vai ganhar até 5 dólares de graça. Entre com a sua Steam, clique na sua foto e resgate o bônus utilizando o cupom ARTS. Simples e fácil. E caso queira adicionar algum saldo, clique no mais ao lado da sua foto e aplique o cupom ARTS. Não perde tempo. Faça suas trades e garanta agora mesmo a sua skin mais desejada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje estamos de volta com os melhores momentos da comunidade. Aqueles clipes que vocês sempre gostaram aqui no canal, aquele compilado maneiro. Se você quiser participar do próximo vídeo, não se esqueça. Manda aqui no e-mail aqui abaixo ou no formulário. Ambos são válidos. Manda aqui que você estará participando dos próximos vídeos. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreve o canal aqui embaixo. Deixa o like, fortalece demais. Vamos em busca de 200 mil inscritos e conta sua ajuda aqui no canal, hein? Bora para os highlights. O que é isso, cara? Me viu como? Tô lascado. Vai plantar, hein? Default, default, default. Default? Peguei, peguei a bomba. Suat, suat. Tira cara, tira cara. C4 é caminhão. Pegou C4. O que é que tu tá plantando caminhão? Gravei fundo, relaxa de mim. Banco ele não vai. Só segura, só segura. O que é que ele vai fazer? Não apareceu fundo de mim, eu tô colando. Você quer bangar? Você banga pra mim, BT, eu acho melhor. Banga tu, banga tu daí de baixo. Acabou aqui, acabou. Ah, tá na... Tá. É, banga pra ele, BT. Vamos descobrir. Acabou, velho. Vou abrir. Olha o limite em kit. É caminhão, caminhão, caminhão. É, acabou. Hit no meu corpo. Valeu, 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 BT. Caraca, BT. Tá até um up duro aí, gerador. Nossa, do jeito que ele gosta. Não tem um up duro aí, não tem um up duro aí, não tem um up duro aí. Eu não perco, eu não perco. Tô com medo agora, devia ter plantado antes. Eu nunca perdi, eu nunca perdi. Ah, pegou fogo. Tá no bomb mais um. Ai, acho que tá no pilão. Tá lá na escada, eu acho, cara. Tem smoke, tá? Que isso? Que isso? Não, 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 não. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Cara, foi aqui, Carla. Passou, velho. Peguei um. Me desculpa, velho. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Tem caverna, caverna, BT. Cola aqui. Nada, nada, nada. Caverna, nada, nada. Confia em mim. e agora hein tô falando que tá entrando caverna mas eu confio é como confiou se eu fui trocar o palácio estou estreitando tô olhando conferindo para tu ó para tu saber que pode ter passado o o que é que eu quero? eu vi o que eu quero o outro é os três meios entrou ele é ele é ele é ele assim eu fui Liga a nossa. Abre de AWP aqui, o canal. Uhum, uhum. Vou abrir agora. Calma. Consegue, legal. Deixar em rua. Palácio, palácio. Palácio, palácio. Palácio, esquivinha. Palácio, esquivinha. Ai. É isso aí, velho. É isso aí, velho, andando lá. É isso aí, velho, andando lá. Minha vida. Corta o caminhão. Tá fininha, né? Ativando a bomba. A bomba foi plantada. Dois balde. Sim. Bye. Vambora! Caralho! É pra a roça, é pra a roça. A cabecinha. Boots.